Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal te ajuda hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre configuração de roteadores microtik e o conteúdo de hoje será um vídeo bem breve onde você vai aprender como fazer este primeiro acesso ao seu equipamento utilizando o software Winbox e antes da gente começar gostaria de pedir a você que é novo aqui no canal nos ajude a atingir a marca de 500 inscritos dê um clique rapidinho se inscreva ative o sininho e já deixa o seu like assim você fica atualizado valoriza o nosso trabalho e contribui com o crescimento do nosso canal fazendo com que o YouTube continue divulgando nossos vídeos então dando continuidade ao vídeo em primeiro lugar você vai precisar fazer o download do programa Winbox está disponível do site do fabricante é só digitar microtik.com aqui no site da microtik você vai clicar em software em seguida Winbox dê um clique na versão de acordo com o seu sistema programa por exemplo versão 64 bits você vai observar que o download bem rápido caso o seu roteador microtik não possua conexão wi-fi você vai precisar fazer a conexão através de um cabo de rede ligando diretamente no seu computador e executar o programa Winbox que a gente acabou de baixar aqui na tela principal do inbox você pode observar logo na parte de cima ele já vem com a informação de login a você vai contar admin e o password vem em branco porque nas versões mais antigas do equipamento o padrão de fábrica sem branco já nas versões mais novas você conta com uma etiqueta logo na base do equipamento mostrando usuário e senha e mais abaixo observe aqui na guia neighbors se já está preenchida a informação do seu roteador caso não esteja preenchido as informações aqui embaixo é só você dar um clique no botão no botão refresh ele vai fazer a busca novamente pelos seus equipamentos então aqui na página neighbors para você fazer a conexão ao seu microtik é só você selecionar o campo macaddress ou o campo ipaddress então vamos dar um clique aqui no campo macaddress observe que o campo ipaddress está em branco ou melhor ele está zerado então provavelmente ao tentar se conectar pode ser que você tenha algum erro e ele não consiga acessar o equipamento neste caso a gente vai precisar fazer uma configuração de ip manual na sua placa de rede então vamos fazer um teste aqui vou marcar o campo macaddress vou clicar em conectar observe que ele está tentando fazer a conexão e ele não vai conseguir passar deste ponto aqui ele vai ficar um tempão aqui e não vai funcionar então o que que eu vou fazer eu vou cancelar como o campo ipaddress está zerado eu vou fazer o seguinte eu vou fechar a tela do inbox então nós vamos abrir o painel de controle rede internet central de rede compartilhamento e vamos aqui alterar configurações de adaptador no meu caso a minha conexão cabeada vai ser essa daqui ethernet no seu computador pode ser que seja a conexão local ou então também seja ethernet ou nome similar é só você clicar com o botão direito em cima dela propriedades vai descer a tela e procurar pelo item protocolo ip versão 4 é só marcar e clicar em propriedades muito cuidado para você não desmarcar essa caixinha aqui de seleção senão a sua conexão de rede não vai funcionar uma tela marcada seleciona o nome e clique em propriedades o padrão de fábrica o ip do roteador microtik ele vem como 192 168 88 um então a gente vai utilizar o imp da mesma faixa para que ele possa conseguir se comunicar então vamos configurar 192.168.88 ponto vamos colocar aqui por exemplo sem a máscara de subrede já vai vir preenchida também quando a gente clicar é só dar ok fechar pronto já fizemos a configuração manual de rede então nós vamos novamente executar o inbox agora e agora quando a gente marcar aqui o roteador mesmo ele estando com o ip tudo zerado quando a gente clicar em conectar ele vai abrir a tela do microtik automaticamente então essa é a tela principal do roteador microtik aqui eu estou utilizando a versão crs112 lembrando que aqui no menu lateral você conta com todas as opções necessárias para você fazer a configuração do seu equipamento adaptando de acordo com a necessidade da sua rede e agora que você já viram como que é feito o acesso inicial ao roteador é importante lembrar que a configuração manual que foi feita na rede precisa ser desfeita senão vai impactar o acesso à sua rede particular e para desfazer essa configuração é só voltar lá nas propriedades da rede clicar na placa de rede que você realizou a configuração propriedades voltar aqui em ipv4 propriedades e desmarcar a opção aqui de ip manual deixe tudo automático ok feche todas as telas pronto a configuração manual já foi desfeita então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje apenas para a gente poder ver como é feito este primeiro acesso ao roteador microtik utilizando o programa o inbox e se você quiser mais vídeos sobre microtik ou outros conteúdos já aproveita e deixa aqui nos comentários a sua sugestão que eu vou fazer o possível para preparar um conteúdo especial e se você achou que esse conteúdo foi útil para você não esqueça de deixar o seu like e nos ajudar a atingir a marca dos 500 inscritos é só dar um clique se inscrever e ativar e ativar o sininho então valeu pessoal e até a próxima e aí e aí e e e